Você vem sempre com a mesma, mesma, mesmíssima desculpa. Eu estou cansada disto. Você não vai a lugar nenhum. Você não liga para a sua família. Desta vez, cansou. Desta vez, ultrapassou os limites. A mulher, revoltada. A mulher, Selma, revoltada com o companheiro. Revoltada com André. André tentava se justificar. É verdade. É verdade. Pelo amor de Deus, pelo menos uma vez na vida, me acredite. Pelo menos uma vez na vida, mulher, me acredite. André. André casado. André casado com Selma. Dois filhos. Uma menina. Celina de oito anos de idade. Um menino, Arthur, de seis anos de vida. Seis e oito anos. André. André, realmente, é do tipo mais acomodado. Trabalhador. Ele não perde dia de trabalho. Não perde hora de trabalho. Mas passeio não é com ele. Passeio, ele dá sempre uma desculpa. Vamos na casa da minha mãe e fala a mulher. Não, não. Tô cansado. Vai sozinha. Vamos no cinema. Não, não, não. O filme não presta. Para tudo, ele tem uma desculpa. Para tudo, ele tem uma desculpa. A mulher está cansada. A mulher está cansada. Afinal, desta vez, ultrapassou. Ultrapassou os limites mesmo. Já estava programado há quatro meses. Foi uma reunião de parentes e vizinhos. Um parente arrumou um sítio para pescar. Alugou um ônibus e cotizou entre a família. Era uma excursão. Era uma excursão. Eles sairiam na sexta-feira à noite. E voltariam domingo à noite. Toda a família, toda a vizinhança reunida. Ele comprou passagem para ele, para a mulher, para os dois filhos. A mulher, você não vem com desculpa desta vez. Pelo amor de Deus, você não venha com desculpas em cima da hora. Não, desta vez eu vou. Desta vez eu vou. Eu gosto de pescar. A companhia é boa. É cansativo, mas eu vou. André, para ele tirar o pé de casa, era a coisa mais difícil do mundo. Podia contar nos dedos as saídas que nos dez anos de casamento ele deu. Podia contar no dedo, até para ir na casa da mãe dele. Até para ir na casa da mãe dele, ele punha desculpa. Ele punha empecilho. A mãe, acho que não quer a gente ir lá hoje. Ela é... Desculpa para tudo. Hoje tem um jogo bom na televisão. Hoje, hoje, sempre uma desculpa. E agora, tudo preparado. Agora, tudo preparado. E ele veio com aquela história. A mulher revoltada. Chega. Chega. Eu não acredito em você. Você é um mentiroso. A briga foi feia. A briga foi violentíssima. Entre André. Entre André e sua esposa Selma. Não, a gente não vai. Eu vou. A gente não vai. Eu vou. André. André, era a primeira vez que ele vinha com uma desculpa sofisticada. Nossa, você caprichou dessa vez, hein? Você caprichou desta vez. A mulher, dizendo que ele tinha caprichado desta vez. E caprichou o mesmo. E caprichou o mesmo. Afinal de contas, ele vinha com a história do sonho. Ele teve um sonho. Não, mulher. É verdade. É verdade. Eu estou falando para o nosso bem. Eu estou falando para o bem seu, meu e das crianças. A gente não vai. Eu vou. A gente não vai. Afinal de contas, mulher. O sonho foi tão real. Foi um aviso. Foi um aviso. A mulher, revoltada. Revoltada. Eu já vi você inventar história. Eu já vi você inventar história. Mas história deste jeito. História deste jeito. Pelo amor de Deus. Não quer ir, não vai. Mas eu vou. Você não vai. É perigoso. Que perigoso vai todo mundo. Vai todo mundo. Vai toda a minha família, sua família, a vizinhança. Somos em 30. Somos em 30. Lá eu tomo conta das crianças. Não. Não é lá. O problema não é lá. André contava. E parecia real. E parecia que ele estava falando a verdade. Desta vez, ele tinha caprichado, segundo a mulher. Desta vez, ele tinha ensaiado. Ensaiado bem, segundo a mulher. E ele contou. Olha, eu sonhei. Eu sonhei. Que a gente estava no ônibus. Todo mundo estava cantando. Todo mundo estava alegre. De repente, o ônibus caiu num lugar. A gente só ouviu o grito. Eu, eu, eu escapei. Mas você. E as crianças morreram. Eu sonhei isto. Eu sonhei isto. Eu sonhei isto. É verdade. Eu juro. Eu vou. Com sonho ou sem sonho. Eu vou. A mulher revoltada. Você, inventando desculpa. Desta vez, você foi longe. André, você não vai. Eu não quero que você vá. As crianças não vão. As crianças vão. Foi um borrogobotor. Foi um carnaval naquela casa. Foi uma brigaiada naquela casa. Uma gritalhada. Vizinhos, parentes vieram ver. E ela revoltada. Ele está inventando desculpa para não ir. Ele está inventando novamente desculpa para não ir. Mas eu vou. Pô, André. Satisfraça a tua mulher. É que eu sonhei. Eu sonhei que o ônibus tinha um desastre. Que sonhou o quê? Mas André estava irredutível. André estava irredutível. Ninguém ia. Ninguém ia. Naquele dia foi um borrogobotor. Naquele dia foi um carnaval. Naquele dia foi uma briga. Meu Deus do céu, que briga. Meu Deus do céu, que briga. Mas ela estava decidida. Selma sempre foi obediente. Sempre foi do tipo super obediente. Sempre aceitou o tudo do marido. Mas desta vez ela não ia aceitar. Ela ia. Ela ia. Ela tinha se programado durante meses. Ela ia com sonho ou sem sonho. Eu vou, disse ela. Chegou o dia. André, você não vai. Eu estou indo. Eu estou indo. André mudou de tática. Pelo amor de Deus, não vá. Pelo amor de Deus, não vá. Eu estou falando pelo nosso bem. Pelo bem das crianças. Pelo amor de Deus, não vá. Pelo amor de Deus, não vá. Ela, irredutível. Ela estava decidida, decidida, decidida mesmo. A mala já arrumada, a mochila. A comida pronta. Os lanches prontos para a viagem. As crianças arrumadas. Dá um beijo no pai. Não quero beijo. Você não vai. Nossa, foi preciso que o irmão dela interviesse. Foi necessário que o irmão dela tomasse as dores da irmã. Deixa ela ir. Se você não quer ir, deixa ela ir. Deixa ela ir. André. André está chorando? Você está chorando, André? Estou. Eu gosto de você, Selma. Eu gosto das crianças. Eu vou perder vocês. Eu vou perder, André. Para com isso. Isso é chantagem emocional. A mulher virou as costas e entrou no ônibus. A mulher, levando as crianças, entrou no ônibus. O ônibus partiu. Dizem que André ficou chorando. Dizem que André falou. Deus queira que não seja verdade, mas foi tudo tão real. Foi tudo tão real. A excursão foi boa. A excursão, o ônibus chegou naturalmente e normalmente. E o fim de semana foi espetacular. Só que na volta, só que na volta, o motorista havia tomado umas caipirinhas a mais. O motorista havia bebido um pouquinho, um pouquinho a mais. E naquela ponte, mal o ônibus tinha saído do sítio. Tinha andado o quê? 20 quilômetros. Naquela ponte, o motorista perdeu a direção e caiu numa ribanceira. Várias pessoas feridas. Inúmeras pessoas feridas. Morreram quatro. Morreram quatro. O motorista que estava no banco da frente caiu de pico. A Selma que estava com as duas crianças no primeiro banco. Eles morreram também. No sonho de André. André jura, jura, jura que sonhou o mesmo que não foi invenção, que não foi desculpa. André, ele se culpa. Eu deveria ter sido mais homem e proibido. Eu deveria ter sido mais homem e proibido. O irmão dela que se lamenta. Desculpe. Desculpe. Sonho, premonição, coincidência, sei lá. A história de André, que previu o acidente, que matou sua mulher e seus dois filhos.